o salve salve rapaziada bicho soltou como é que vocês estão beleza o vídeo de hoje eu acho que nunca fiz um vídeo específico desse peixe se eu fiz cara faz muito tempo acho que é na época que o canal chamava mania de peixe jumbo hoje é bicho surto bicho surto bicho surto né eu vou falar desse peixe aqui ó esse peixe todo espinhento cheio de ponta que é o megalodora quase que eu ia errar o nome do peixe é uma megalodora galera alguns chamam algum chama não é que tem as pessoas os mais novos né que estão iniciando agora alguns tem uma dificuldade de identificar alguns peixes são muito parecidos tá eu já vi ninguém confundir o faca ghost com faca golden entendeu ghost é esse aqui ó goste também não sei se tá escrito se quer dizer branco sei lá gosto sei que o nome dele é faca ghost tá ou faca albino tá e tem o faca golden que ele é um era aquele que tem algo que eu tinha aqui o marrom que tá fazendo uma turnê por aí quem sabe ele não gosta né entendeu então eu faca ghost e o faca golden tem gente que chama o faca golden e faca ghost é aí o cara coloca o preço da 300 conto tal de vinte centímetros o cara vai secão achando que aí não é enfim mas nós estamos falando do megalodora eu já vi ninguém chamar de armal de cuiu cuiu oxidora entendeu porque porque ele tem uma leve leve semelhança que esses espinhos que tem assim no corpo assim ó entendeu os caras que já é mais experiente que já é da velha guarda que já os cara calejado mil e duque entendeu até mesmo uns caras que já já é mais pra frente assim né que já tem um conhecimento dos peixes bater o olho cara já sabe que peixe que é entendeu porque assim do cuiu cuiu se eu não me engano se eu tiver errado depois vocês me corrija aí mas eu acho que o cuiu cuiu que a o ar mal ele é bem próximo da megalodora eu acho que o que difere posso estar enganado também mas eu acho que difere do outro é a cor a cor é porque a a megalodora você pode ver que ela ela tem um tom mais escuro e ali onde ela é meio meio marronzinho mais claro ela é um tipo um amarelão ali então ela é um peixe muito muito exótico né tô falando dos grandão aqui eu acho que tem um outro segmento também da família desses peixes aí que tem as partes que é uns pequenininho que tem mas vamos falar dos pitelão tá a pegada aqui é grande então vamos falar do grandão então a megalodora que eu acho que ela o que difere é essa coloração dela do cuiu cuiu se eu não me engano se eu tiver errado vocês me corrigem também tá que eu já tô falando que eu tô indeciso tá mas vamos voltar para cá tá então o mais próximo da megalodora eu acho que esse cuiu cuiu tá aí depois tem o oxidora níger né que aí ela é toda cinzentona é um cinza bem escuro e ela tem um bagulho na boca assim um negócio mais compridos um beijão entendeu já a megalodora e aí o cuiu cuiu não tem esse deição a oxidora níger parece um tem um parece um um cascudo e uma bocona assim pra frente que é top também eu tava louco para colocar aqui uma oxidora níger grandona aqui que eu acho bonita também já o cuiu cuiu não oxe o cuiu cuiu já não acho tão bonito não então fica bem barrigo dá uma peça bexiga parece um baiacuma feito mais eu já vi no aquário de uns caras aí a barriga da bexiga é ser grandona aí você pensa não bicho acabou de comer mas não é ele já é obeso assim mesmo chega a ser feio de cima eu não gosto se o cara gosta show de bola quem tem peixe que eu gosto aqui tem tem peixe que ninguém gosta então é questão de gosto eu não gosto aquele peixe barrigudão entendeu apesar que a minha tá um pouco barriguda também mas ela conta demais né vou falar para você vou falar desse peixe aqui galera eu vou falar das coisas que eu tenho aqui no aquário tá eu não posso falar muito a ele vem lá do rio rio são francisco a não essa aqui vem do rio araguaia rio paraná rio sei lá das quantas aqui ó para mim vai fazer diferença nenhuma você comprar um armar um uma megalodora do rio o rio o 02 e tem o amigo 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 do rio 02 tem a megalodora do rio 01 mano para mim diferente mano ah não o 01 é mais caro é mais caro não é isso aí se no megalodora tiver um padrão bom que nem eu vou dos peixes velho que eu falo eu não vou pela pela raça dele assim é lógico né você vai escolher um peixe você escolhe pela raça mas o segundo ponto depois é você olhar o peixe cara entendeu então é aquele negócio às vezes eu vou num lugar ou a pessoa tá vendendo um peixe ou querendo negociar um peixe mano eu falo mano manda um vídeo para mim aí eu já como eu já olho e se eu gostava no abraço já é esquece pai não tem isso aí não entendeu tem cara que já quer ver ah não eu só coloco aqui se for o padrão tal né mano eu não li que se não é de padrão não sinceramente eu gosto de olhar o peixe gostar do peixe quem gosta de fazer o padrão padrão tem que tá top quem já pensa em faturar uma moeda que não é o meu caso então o cara vai lá poxa o cara tá vendendo um peixe barato mande o meu padrão mande o padrão desse peixe é você vai comprar barato colocar mais uma gordura em cima vender ganhar o dinheiro aí isso é o cara entendeu no meu caso eu já gosto de olhar para o peixe se eu gostar do peixe ter um padrão top show de bola bola peguei porque eu gostei se eu pegar um peixe que não tá no padrão top mas eu gostei do peixe show de bola para mim também porque que nem eu falei aqui é o meu gosto não é o gosto da galera é o meu gosto tem que gostar do que eu tenho aqui entendeu então todos os peixes aqui foi de olhar e gostava entendeu eu vou olhar e falar mano esse peixe você é louco mano eu gostei desse peixe entendeu eu sempre falo desse carinha aqui né que é o que é o velho do simples velho entendeu mas ele tem uma maria tão bonito velho que quando eu olhei ele quando ele era pequenininho olha um pouco né eu me apaixonei então tá aí até hoje mas cadê o bichão que nós vamos falar dele mano ele foi lá para trás do tom que só fica lá o a megalodora mano entendeu vamos lá falar desse peixe de novo então já falei mais ou menos o que ele parece né então a megalodora tem aquele tom meio amarelado no corpo assim então você já tem identifica que é uma megalodora e a boca dele é parecida com a do cunho cunho tá já do a oxidora niger niger ou niver niger já tem uma bocuna parecendo assim do um cascudo tá e é de uma cor só também beleza é um peixe muito resistente tá é um peixe resistente ele da experiência que eu tenho aqui eu já falei que eu não vou falar nada científico nada baseado da área deixa os caras que tem tem estudo entendeu eu tenho prática tem cara que tem estudo tenho prática eu vou lá é um peixe que é muito resistente porque eu já acho que já chufri eu já passei vários perrengue aqui no aquário tanto no outro que é do lado de cá como do lado de cá em questão de parâmetro quando eu tava com aquele sample que chegou uma hora que ele sempre não tava aguentando então tava assim ó direto tava dando pico e eu tive que ir lá e começar a acertar em em ppa e que às vezes eu não tinha produto para colocar para para colonizar as mídias aí era tudo na raça entendeu então o peixe está muitos anos comigo tá e nunca sofreu nada em relação a esse tipo é a parou de comer ele tá doente mano peixe é muito resistente quanto a isso aí eu de boa é um peixe que gosta de nadar não não é um que gosta de nadar mas tem hora que dá um 220 nele velho que o bicho sai aí flutuando aí de boa tipo tô nem aí tal ele vai pelo aquário assim e é muito louco eu tenho algumas imagens é dele eu acho que eu vou colocar no final desse vídeo aqui algumas imagens dele nadando alguns flash assim que eu peguei dele nadando que é da hora aí no final desse vídeo eu vou colocar aí ele nadando tá alimentação come super bem velho super bem eu já tive as outras espécies lá comer muito pouco ou seja quando a luz tava apagada quando os peixes já tava tudo de barriga cheia e ficava aquele resto de comida aqui o peixe ia comendo esse aqui não esse aqui é eu jogar a comida que ele já vem gigantão blu 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 aí vai lá sugante e come pra caramba velho come mesmo dá gosto de ver ele comer essa megalodora tá quando a luz tá apagada que às vezes eu tiro um cochilo aqui na sala eu apago a luz do aquário apaga a luz da sala fica tudo escuro e aí chega uma hora que você consegue enxergar levemente à noite assim né meu não é que você pode chegar no escuro né mas a gente consegue ver alguma coisa e às vezes eu olho para um aquário e veja nadando mas acende a luz ela ela desce para tem uma coisa igual pirarara né pirarara a ver ela não tá se movimentando com a luz acesa e apagou bichinha já sobra já começa a nadar e se mostrar né então assim o o o a megalodora é um peixe de nada lento nada pouco é cobe se significativamente bem eita Eu come bem e come de tudo também, galera. Come ração, come filé, coração de boi, frango. O que eu der aqui, ele come de boa. Não tem problema com isso. Já falei que ele é resistente a parâmetros. É um peixe muito forte. Eu sempre coloco o tronco encostado lá. Ele vem para entrar lá. Ali naquele cantinho, ele vem assim, na dana, assim. Ele empurra o tronco para cá. Você vê que o bicho é bruto. A agressividade, galera. Galera. Agressividade zero. Pelo menos, o que eu tenho aqui, agressividade zero. Não é um peixe agressivo. Não é um peixe que fica correndo atrás de outro peixe. Alguma que nada lenta pra caramba. É uma lesmona. Então, não tem nem como correr atrás de outro peixe. Não é um peixe que tem problema com a raia. Não é um peixe que fica perseguindo outros peixes. É um peixe que, é assim, é aquele peixe que vai bem com qualquer fauna. Até com o carbo ele vai bem. A megalodora é um peixe super de boa mesmo. Super de boa. Não é agressivo. Tem peixe que, às vezes, vai mexer com ele? Tem. É assim, ó. Volte e meia, às vezes, o meu proto quer ir lá e, tipo, tira ali dali. Ele vai dar aquelas mordinhas. Mordinhas não, ele vai dar aquela bocada, assim, o proto. Porque o que acontece? O proto, até onde eu sei, ele não tem dente. Ele tem placa óssea. Então, quando ele abre a boca, assim, parece que sai dois ossos aqui, em cima, e dois ossos embaixo. Entendeu? Que faz parte tudo do crânio dele. Entendeu? Então, por isso que aí, quando ele abre a boca, não mostra. Mas, quando ele fecha a parte óssea dele, é onde pega o peixe. Bom, até onde eu sei, né? Também, se eu estiver errado, depois os caras que têm estudo, me corrigem e falam. Entendeu? Aí que eu já vi um crânio de proto e parecia ser isso mesmo. E quando ele abre a boca, você não vê os dentes. Mas você vê dois furinhos em cima e dois furinhos embaixo. Entendeu? Que eu acho que é por onde sai a placa óssea do crânio, da boca dele, essa parada do outro aí. E ele tenta pegar, às vezes, pegar o armal, só que não consegue. Porque a armadura do armal, mano, é muito louca, mano. Além dele ser um peixe de uma... Ele não tem escama. E não sei se é couro também que ele tem. Eu se foco, os caras falam, não, o chá não é couro. Não, o chá não é escama. Então, os caras me falam. Mas a pele desse negócio é um negócio que parece um veludo duro. Parece um veludo duro, esquisito. Você passa a mão nele assim, é da agonia. Não sei se você já conseguiu pegar uma megolodona na mão. Eu, quando eu tive que tirar do aquário, pra cá, eu peguei ele. Eu peguei na toalha, mano. Eu peguei na toalha, mano. Eu peguei na toalha, mano. Joguei com toalha e tudo e depois desenrosquei a toalha. Porque se você pega com o passaguai, com a redinha e rasga. Porque esse espinho que ele tem nele aí, ele rosca. Mas esse ele fica umas duas horas só pra você desenroscar o passaguai. Nesse monte de negócio que ele tem aí. Entendeu? Então ele é um peixe que ninguém mexe com ele também, não. Ninguém mexe com ele. Se alguém for tentar morder ele, vai morder o osso. Aqueles espinhos que ele tem ali. E a casa vai cair pro lado dele. Então por isso que ninguém mexe com ele. Até a pirarada que às vezes quer levar uma. Ah, esse espaço aqui é meu. Ela empurra a megalodora. Só isso, ela vai assim com a cabeça assim nadando e empurra ela pro lado. Agora abrir a boca e tentar pegar, não é besta, mano. Vai se cortar todinha aqui ou ali. Então assim, a... A megalodora é um peixe que vai bem em qualquer montagem, tá galera? Eu acredito que dá pra você colocar até com peixes menores que ela. Porque ela não é um peixe que vai predar. Ela não consegue sair a milhão. Eu já coloquei cardume de peixe aqui. Ela é muito ruim de pegar. Ela só pega se tiver assim fácil pra ela. Entendeu? Então se você tiver uma fauna pequena. Peixe pequeno. E de repente você arrumou uma megalodora. Essa megalodora é grande. Vai de boa, velho. Vai de boa. Ah, Marcelão. E se ela comer? Se comer, é que nem eu falei. Jugo é uma caixinha de surpresa. Mas eu nunca vi comer outros peixes vivos assim. Nunca vi. Nem atacar. Entendeu? Então tá aí. Fica aí essa dica show de bola. Pra vocês aí. Então o Curyu Curyu é meio parecido com esse aí. É Curyu Curyu. Mas tem outro nome que os caras falarem. Armal. Armal. Ou Curyu Curyu. Alguma coisa assim. Que é parecido com ele. Então assim. Se o cara tem um armal. E tem uma megalodora. Se ele for pra escolher um dos dois. Pega a megalodora. Ela é mais bonita. Ela é mais bonita. É que você pegar um golzinho ponto oito prata. Normal. E um GTS 1.8. Mais completo e tal. A diferença é tipo absurdamente assim. Entendeu? Uma comparação meia tosca. Mas valeu a pena. Quem gosta de carro já entendeu a pegada. Entendeu? Já a Oxidora Níger já é um peixe bem diferente. Já é um peixe bem diferente. A não ser que você queira ter vários. É parecido. Ah não. Eu quero ter um Curyu Curyu. Quero ter uma Megalodora. Quero ter uma Oxidora. Quero ter Platidora. Adora. Tudo quanto é Dora. Você põe aí Doritos também. Você põe aí dentro da linha. Entendeu? Aí é outros 500. Mas se você fala. Poxa, mas eu quero colocar um desse aí e tal. Entre o Curyu Curyu e o... Oh, esses dois aí tem hora que sai meio na mão aí. Entre o Curyu Curyu e a Megalodora eu sou mais a Megalodora. E eu não uso mais bonita. Agora se você tiver a Megalodora e a Oxidora Níger. É dois tanques de guerra. É dois tanques de guerra. É dois peixes de presença. Só que ainda eu acho a Megalodora mais bonita ainda. Por causa do amarelo que ela tem no corpo dela. É que o meu é Black Tank. Então não está aparecendo muito. Mas se você tem um aquário mais claro. Aí você vai ver que a coloração dela destaca. Isso é no geral de todos os peixes. Menos a Oxidora Níger e o Curyu Curyu. Eles são todos de uma cor só. Então você é bolhufa. Se você tem um aquário mais claro ou escuro vai dar na mesma. Beleza? Então é essa pegada aí, galera. Vou deixar no finalzinho aí o vídeo para você estar olhando a minha Megalodora. Ela dando mais nadada. E de resto é isso aí. Eu ainda estou mexendo num aquário. Estou fazendo algumas mudanças aí. Eu tirei de novo a minha pescoço da daqui, galera. Por quê? Essa última alimentação que eu fiz. Ela pegou a manjuba. Mas ela foi com grande dificuldade. Ela ficava fugindo dos peixes. Eu não tirei ela com medo de ser predada. Eu tirei ela porque ela estava comendo muito mal. Ou seja... Mano, eu estava cortando a manjuba no meio e em três pedaços. Para ela poder comer. Para ela poder pegar. Porque aqui eu já estava jogando manjuba inteira. Agora que tem o faca aqui também. Eu estou cortando no meio que ele consegue ainda comer metade de uma manjuba. O faca, né? Já a pescoçuda já estava com um pouco de dificuldade. Então às vezes ela pegava um pedação e ficava nadando, fugindo dos peixes. Os peixes atrás dela. Mas para pegar o peixe da boca dela. Então eu pensei que ela ia sofrer um pouco para ficar comendo. Aí eu voltei ela para o lado de novo. Voltei ela para o lado de novo. Deixar mais uns anos lá para ela crescer. E depois... Porque demora demais para crescer, mano. Você é louco, pai. Então pega. Demora muito para crescer. Não tinha duas daquelas. Eu tinha uma antiga que eu peguei de um rapaz que eu acho que é Daniel, Denis, Davi. Olha, eu esqueci o brother aí. E tem uma outra que eu peguei de um outro rapaz também, recentemente. Né? Que é menor ainda que essa que eu estava aí. Entendeu? Aí eu voltei para o lado de novo. Lá, está lá. De repente se eu arrumar uma pescoçuda maior. De aí de uns... Uns 25 de casco. 30. 30 é grande para caramba, né, mano? Uns 25 de casco, né? Aí beleza. Já dá para colocar. E por quê? Porque aí eu consigo dar manjuba pela metade. Todo mundo come e ela vai comer também. Entendeu? Aí beleza. Mas ela estava judiando dela. Eu não estava conseguindo comer direito. E eu também não ia ter paciência de pegar aquela pincinha e ir lá na boca dela e ficar dando pra ela, não. A pegada aqui é bicho sordo. É jogar a comida e falar, ah, vamos para cima. Se vira aí, come. Então eu vou ter ela para o lado lá. Passar mais uma temporada lá. Beleza? O de resto está isso aí. Não entrou mais nada. Pode ser, galera. Pode ser que venha sair. Pode ser que venha sair. Estou com uns projetos meio doidos na cabeça. Eu sou meio doido. Pode ser que eu tire essa raia daqui, galera. Tá? Por quê? Mas eu acho essa raia muito bonita. Mas ela não encheu os meus olhos, não. Não encheu os meus olhos, não. Eu já tive motor que era muito mais ativa que essa daí. Rapaz, fazia uma bagunça aqui. Mandava gosto de ver. Entendeu? Essa daí ela é bonita. Mas, mano... Ela fica na dela, mãe. Ela fica na dela. Ela fala, ah, bicho sordo, mas você tem os peixes que nem nada. Tudo bem. Mas já é do peixe. Que nem a Megalodora, igual a gente tá falando. Já é dele ficar parado. Entendeu? Agora a raia não. A raia é legal você ver o discão dela aberta aqui no vidro. Aqui, ó, mano. Você é louco, mano. Então, pode ser que eu venha tirar ela, tá? E entre um outro peixe no lugar dela. Ou uma outra raia, entendeu? Que seja um pouco mais ativa. Tá? Porque, sinceramente, eu gosto de ter os bichos nadando, mano. Nadando. Exceto aquele lá que eu já falei pra vocês, né? Que é um peixe ficar parado, pronto. Mas o produto ainda nada, tá? Entendeu? Então, tem alguns peixes que você sabe que da natureza deles são peixes que nada. Então, quando você vê ele parado, é chato. Agora, tem peixe que você sabe que é da natureza dele ficar parado. Então, se no nada, você tem que se contentar. Você fala, não, esse peixe não é um peixe ativo. Mas raia, ela é um peixe ativo. É um peixe de ficar nadando. Quando ela já tá de boa dentro do aquário, já tá familiarizada com todo mundo, é um peixe ativo pra caramba, velho. Entendeu? E então, ela tá muito paradona assim. Eu meio que desanimei um pouquinho com ela. Então, pode ser que eu venha tirar ela, coloque uma outra. Ou traga um outro peixe aí no lugar dela, tá? Eu tô querendo fazer uma coisa muito louca aqui. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai aparecer. Eu tô querendo voltar com a Micropeldos, velho. Tô querendo voltar com a Micropeldos. Por quê? Porque essa galera aqui, eles tão muito violentos, muito bruto mesmo. Muito bruto. Então, eu tô querendo colocar uma Micropeldos. Porque eu coloquei a Marulhoide, mano, de 80 centímetros, mano. Mano, eu perdi aquele peixe, velho. Só de pensar, mano. O peixe era muito grande, mano. Então, eu vou voltar com a... Vou voltar, né? Com a Micropeldos, tá? E pode ser, pode ser que nem eu falei pra vocês. Já tô falando isso já faz uns vídeos, né? Que eu entre aí com cardomim ou de Oscar ou de Tucunaré. É que se eu for entrar com cardomim de Tucunaré, vai ser difícil eu pegar uns grandes, mano. E se pegar uns grandes, os caras querem muito caro, mano. Sabe? Os caras sabem... Aí o bicho sordo aqui quer, já quer enfiar a faca, mano. Porque os caras sabem que eu gosto de peixe. Então, os caras já me ligam e falam, Ó, bicho sordo, ó, tô com peixe aqui top. Sua cara tá, eu olho e falo, caramba, a minha cara é legal. Aí o cara já foi um preço assim, ó. Do tamanho de uma TV de 80 polegadas. Falei, mano, caro pra caramba, mano. Entendeu? Não é desvalorizando o peixe, galera. Mas tem coisa que você vê que é meio surreal, assim, entendeu? Tem coisa que você vê que é um pouco exagerado. Porque, assim, os caras sabem que você gosta, que você fica meio doido pra querer aquele peixe. Então, os caras já... Eu já vi os caras querendo vender barulhoide, mano, por 2 conto e meio, 3 conto. Mano, dá a pô. Entendeu? Até os 2 mil, dependendo do padrão, vai. Mais que isso aí já é o valor sentimental do cara. Dá o cara pra falar assim, ah, aqui eu só alimento com camarão. Então, tem que, né, tem que pagar o preço, né? Mano, dá aí que você alimento com camarão. Não tem essa, mano. Se você der camarão e der sardinha, meu, velho, é a mesma coisa, velho. Mesma coisa, você vai ter que dar uma vitamina pro peixe ficar bom. Se você ficar dando só camarão, o peixe vai ficar... Não vai ficar top, entendeu? Então, isso aí é meio conversinha. Você tá entendendo? Então, tem coisa que é um pouco exagerada. Aí o cara coloca o valor sentimental, tal, não quer o outro, né? Mas, enfim, o peixe é do cara, o cara vende o preço que ele quiser, tá? Então, vamos ver. Se eu arrumar um estuponaré desse tamanho, desse tamanho aqui, e vem pra mim pegar, aí eu quero colocar pelo menos mais 3 aqui. Eu quero colocar o cardomínio pra ver se dá uma mexida com essa hierarquia que formou aqui, entendeu? Pra ver se tira um pouquinho da agressividade de alguns peixes e ficar mandando ali, mandando aqui, mandando aqui. Então, você precisa dar uma mexida, quebrar isso aí, entendeu? Ou o Oscar, que o Oscar é muito barato, Oscar. Oscar é barato demais. Então, você pega aí uns 4, Oscar grande, joga aí e pelo menos dá uma quebrada nisso aí. Aí, conforme vai entrando uns peixes top, aí você vai tirando o Oscar, entendeu? Coloca o peixe legal e vai tirando o Oscar. Porque o Oscar não é minha pegada, eu acho que não tem muito a ver com o meu estilo aqui. Só que, pra mim, quebrar um pouquinho dessa agressividade, essa hierarquia, eu preciso colocar um pouco mais de peixe. Eu preciso dar um pouco mais de volume aqui no aquário pra quebrar isso aí, entendeu? Então, de repente, custo-benefício, o Oscar seja um meio mais rápido de eu resolver isso aí. Mas, se aparecer uns tucunaré, lógico, os tucunaré é mais top e ficaria aí, né? Colocar um tucunaré azul bonito aí, né? Se for falar aqueles outros de raça, é super caro, mano, aí não dá. Então, de repente, eu arrumar mais uns kelberry pra colocar aí um popoca. Popoca, eu acho que até não é um preço tão caro assim, né? Mas tem cara que, às vezes, coloca o preço do popoca igual do fogo, mano. Tá pego, mas é caro demais. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje é isso aí, falando sobre a megalodora. É um peixe muito top. Vai bem em qualquer fauna. Não é agressivo. Come relativamente bem. Nada pouco. E pra quem gosta de um tanque de guerra parado no quintal, é uma boa opção isso aí. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje é isso aí. Você que é novo no canal, gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like. Look in the mirror, and how do you see? Do you see it clearer, and how do you see? And won't you believe? Cause I'm only human, after all. And you're only human, after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Do you see it Parsley?